Gente, Rádio Revolução, Ayala Rossana. Rádio Revolução é uma rádio inclusiva. A gente fica dentro do Instituto Municipal de Itaçuveira. É uma rádio que fala para a saúde mental também. E a gente está aqui falando com a Mari Mola, rainha do carnaval, representante rainha da Tuiuti. Eu quero que você fale um pouquinho dessa inclusão do samba, né? Que a gente está falando de inclusão para a rádio. E a inclusão do samba, das meninas passistas da Tuiuti, da comunidade, dessa importância. Olha, hoje eu decidi fazer uma roupa metade marinheiro, representando o João Cândido e toda a luta que ele fez. E metade mulata, representando a luta de nós mulatas. Acho que também dentro dessa inclusão. Inclusão da diferença. Porque eu acho que o mundo é plural. Não só o samba. Existe uma pluralidade. E nós precisamos, além de incluir e de dar espaço para todas essas pessoas, eu acho que fazer as pessoas acreditarem que ser diferente é a melhor opção. Porque se nós fôssemos todos iguais, o mundo seria muito sem graça, né? Então, eu acredito que... Eu acabei postando vários depoimentos e um deles já era a Georgia Chagas, que é uma passista que luta para ser aceita dentro desse padrão que existe no samba. Então, eu acredito que não há lugar mais inclusivo do que o samba. e eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar isso tudo. E o dia... E durante... Eu vou apresentar a tua mão, e dar um beijo na tua mão, e dar um beijo no teu rosto, e falar que você é a coisa mais linda que eu já vi na parte da tela. Muito obrigada, meu irmão. Agora, só fala o teu nome, pra mim. Marimola. E o meu, Salgueiro. Ai, arrasou. Troca de amor para as escolas, né? Isso é lindo. Fala uma coisa também pra mim. Na comunidade, como é que você... Qual o trabalho que você faz na linha social, né? Para as crianças? Olha, eu não tenho nenhum trabalho social em específico dentro da comunidade do Tuiti, mas eu acho que resistir e estar sempre fazendo o meu trabalho, procurar mostrar cada vez mais para as meninas que... Nós que somos de comunidade conseguimos chegar a um lugar de destaque, acaba sendo um trabalho, e eu não desisto justamente pra isso, pra me manter firme como um bom exemplo, pra que essas meninas não desistam e corram atrás dessas questões, tanto dentro do Carnaval quanto fora deles. Você falou da diversidade, das diferenças da Georgia, né? Você mesmo, como Raíra do Carnaval, veio e falou da sua sexualidade abertamente. Sim. O que que isso mudou, né? Nesse panorama do Carnaval mesmo. Então, eu acredito que isso impulsionou outras meninas que se escondiam. E eu acho que não é por esse caminho. Nós precisamos ser quem somos, nós precisamos mostrar quem somos, e as pessoas têm que aceitar quem somos. Então, eu fico muito feliz com todas as mensagens que eu recebo, de que eu abri portas, de que as meninas se sentiram muito mais confiantes de falar sobre suas sexualidades. E é isso. Eu acho que é cada vez mais outras meninas e outras mulheres falarem. Eu acho que o nosso poder tá na palavra, o nosso poder tá no falar. E a gente precisa falar pra poder impulsionar o outro a aprender. Eu acho que de comum, de mão dada, se anda o falar e o ouvir. Muito obrigada. Bom desfile, sucesso, brilhe muito, viu? Obrigada. Valeu. Obrigada.